Símbolo da consolidação da tração a diesel no Brasil. As Alco RS3 também são as locomotivas a diesel mais antigas em operação no país. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. No início da década de 1950, a Estrela de Ferro Central do Brasil estava consolidando o uso de locomotivas a diesel em seu parque de tração. Visando prosseguir com a modernização em sua frota de locomotivas, a EFCB tinha a pretensão de adquirir 120 locomotivas diesel, 60 para a bitola métrica e 60 para a bitola larga. A verba para adquirir as locomotivas diesel de bitola larga foi liberada no primeiro trimestre de 1952. Sendo que, das 60 locomotivas encomendadas, 12 acabaram sendo adquiridas com a Baldwin, sendo as do modelo AS616, e 48 foram adquiridas junto a Alco, a Merker Locomotive Company, sendo estas do modelo RS3. As RS3 são uma evolução dos modelos anteriores RS1 e RS2. Sendo do designer Hot Sheets, que eu vou deixar escrito aqui porque meu inglês é muito bom. Podendo ser utilizadas para manobras, linhas secundárias e linhas principais. Esse modelo começou a ser oferecido no mercado em maio de 1950, com o objetivo claro de concorrer com a EMD GP7. Além disso, ele já resolvia diversos problemas que haviam sido encontrados no motor Álcool 244, que causou tantos inconvenientes para as Álcool RS1, RS2 e FA. No total, 1.418 unidades foram vendidas, incluindo 48 para o Brasil. Não se deve confundir as Álcool RS3 com as Álcool RSC3, cuja história vocês podem ver no nosso Ferro História nº 9, que vai estar aqui no card. As unidades para a Stradfest Central do Brasil foram fabricadas pela Montreal Locomotive Works, uma subsidiária da Álcool. Por isso mesmo, essas locomotivas ganharam o apelido no Brasil de canadenses, tendo sido numeradas de 3.301 a 3.348. Elas foram fabricadas entre outubro de 1952 e agosto de 1953, tendo iniciado suas operações no Brasil em outubro de 1952, com um trem cargueiro entre Arará e Deodoro, no Rio de Janeiro. No início das operações, elas enfrentaram alguns problemas com seus motores, devido também a excesso de patinação. Mas todos esses problemas foram resolvidos durante o ano de 1954, tornando as Álcool RS3 as mais modernas locomotivas diesel em operação na central do Brasil, relegando as RS1 para serviços secundários. Sendo que vocês podem assistir a história das RS1 e nosso Ferro História 42. As Álcool RS3 foram as últimas locomotivas adquiridas pela central do Brasil antes da formação da rede. Elas vieram ainda no clássico padrão azul com bico amarelo, mas com a formação da Ferrovia Estatal em 1957, logo elas foram recebendo a pintura clássica Bordeaux e Amarelo. Com a chegada das EMD-SD-18 e das Álcool RS-D-12 na década de 1960, as canadenses começaram a deixar a linha de frente da ferrovia e passaram a ser utilizadas em serviços secundários. Sendo que as primeiras unidades foram baixadas em 1967, após sofrerem acidentes e sua recuperação ser considerada antieconômica. Em 1969, a Álcool fale, sendo que a partir de então todas as locomotivas deste fabricante começam a enfrentar uma falta de peças gigantescas. Até mesmo por isso, a Rede Ferroviária Federal começa lentamente a encostar as RS1, as FA1 e as GE Álcool 244 para fornecer peças para as canadenses RS-3, que eram mais modernas e mais potentes. Nessa época, essas locomotivas passam a ser utilizadas preferencialmente para o serviço de manobras e para o reboque de três unidades elétricos com problemas. Sendo que no início da década de 70, três unidades são transferidas para o serviço de subúrbios que a rede mantinha em São Paulo. Em 1983, com a implantação do sistema SIGO de numeração, existiam ainda 38 locomotivas em operação, sendo então renumerados de 7.101 a 7.138. Por volta dessa mesma época, 29 unidades são transferidas para a CBTU, enquanto as nove unidades restantes permaneceram na rede. Na rede, essas nove locomotivas continuaram sendo utilizadas principalmente para serviço de manobras nas principais oficinas, mas aos poucos, cada uma delas foi sendo desativadas. em 1996, quando a malha de bitola larga da rede foi concessionada para a MRS, apenas duas unidades continuavam em operação e foram transferidas para a nova empresa. No entanto, após apenas um ano de operações pela MRS, essas duas locomotivas foram devolvidas para o governo, por já se encontrar em péssima situação desde a época do recebimento e por não fazer sentido dentro do parque de tração da MRS. Desativadas em 1997, atualmente nenhuma unidade ex-rede ferroviária federal se encontra em operação. Mais sorte tiveram as unidades que foram transferidas para a CBTU, já que 12 delas continuam aparentemente operando. Em São Paulo, em 1992, foi fundada a CPTM, Companhia Paulista de Transmetropolitanos. Para fundir as operações de transmetropolitanos da FEPASA, e da CBTU São Paulo. Isso ocorreu por volta de 1996, sendo que a CPTM recebeu as três RS-3, que eram então operadas pela CBTU. Outras cinco locomotivas do mesmo modelo foram adquiridas da CBTU Rio de Janeiro em 1996, e a série foi numerada de 6001 a 6008. Essas locomotivas foram modernizadas com o decorrer das décadas. As unidades 6001 e 6004 atualmente ostentam o padrão branco que é utilizado nos serviços turísticos da CPTM. E essas locomotivas irão continuar operando por pelo menos mais dez anos. Além das unidades da CPTM, existem quatro unidades na Supervia, oriundas da antiga Flumitrens, que é oriunda da antiga CBTU Rio de Janeiro. Essas são as unidades 7103, 7114, 7115 e 7125. Elas também vêm passando por modernizações que permitirão que elas continuem circulando por mais alguns anos. Eu não localizei fotos, mas há informações de que o metrô de Belo Horizonte, ainda operado pela CBTU, possui uma Alcoo RS3 de número 009, também utilizada para a trem de serviço. Essas 12 locomotivas são as únicas unidades que estão em operação. Além delas, existem algumas unidades abandonadas, sendo que três delas, as unidades 7108, 7122 e 7126 estão abandonadas na estação Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, onde deveriam ter feito parte do Museu Ferroviário Nacional. A unidade 7108 chegou a ser cedida para a BPF, mas problemas burocráticos e políticos impediam a retirada da locomotiva, que se encontra até hoje abandonada junto com suas irmãs. Em 2023, todas as unidades em operação da RS3 completaram 70 anos. Como as locomotivas EMD-G12, mais antigas em operação, foram adquiridas pela Vitória Minas em 1956, nós podemos dizer que as Alcoo RS3 canadenses da CPTM, Supervia e CBTU Belo Horizonte são as locomotivas diesel em ferrovias comerciais mais antigas em operação no Brasil e continuaram a ser ainda durante muitos anos. E essa foi a história das Alcoo RS3 canadenses. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer em nossas atividades e vocês não perder em nenhum novo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de